Aumente em 421% a sua testosterona em até 62 dias. Sem remédios, você pode recuperar o desejo e o vigor dos seus 30 anos, mesmo se já passou dos 50, 60, 70. Disponibilizamos de forma gratuita um método natural para você melhorar a sua performance sexual, garantir músculos e aumentar a energia. Me sinto jovem de novo. Essa frase foi dita por um dentista paulistano de 63 anos. Eu vou chamá-lo aqui de Antônio, para preservar sua identidade. Na semana passada, Antônio me confidenciou com orgulho que suas noites com a esposa voltaram a ser quentes como no início de namoro, após 31 anos de casado. A aparência mais jovem e a perda da barriga foram alvo de elogios de parentes e amigos. Sua disposição para brincar com os dois netos aumentou. Em poucas semanas, Antônio se transformou num novo homem, literalmente. Ele raciocina e performa melhor do que há décadas. Mas nem sempre foi assim. No dia 5 de outubro, Antônio chegou ao consultório médico com as mesmas reclamações que diariamente homens na faixa dos 50, 60 e 70 anos apresentam. Seu desejo sexual desaparecera. A impotência o envergonhava. Ele já não tirava a camisa na piscina por conta do crescimento das mamas. E seu raciocínio já não era tão rápido quanto antes. Mas ele se sentia a metade do homem que costumava ser. Biologicamente, tudo o que fazia de Antônio um homem estava desaparecendo. Os músculos, a virilidade, os hormônios masculinos. Era preciso ajudá-lo e rápido. Se nada fosse feito, essas condições não poderiam ser revertidas nunca. Sim, a sua testosterona estava um pouco baixa. Mas nada que chamasse a atenção de seus antigos médicos. Afinal, após os 45 anos, 60 a 80% dos homens apresentam níveis de testosterona abaixo do limiar desejável. O problema de Antônio não era somente a queda de testosterona em decorrência da idade. Ele sofria com os efeitos de um combo maléfico, que eu costumo chamar de os quatro destruidores da virilidade. Falarei aqui sobre eles e como você pode combatê-los naturalmente para ter de volta o vigor dos 30 anos. Antes, preciso apresentar o médico que ajudou Antônio a restaurar sua virilidade. Seu nome é Carlos Chilichka, médico com especialização em medicina integrativa. Há 11 anos, ele desenvolveu o método que ajudou Antônio e outras centenas de pacientes. Ele é fundamentado em sua vasta experiência clínica e no estudo das vitaminas, plantas terapêuticas, hormônios e outras substâncias naturais. Mas eu preciso alertá-lo. A técnica natural utilizada pelo Dr. Carlos é conhecida por apenas um grupo restrito de médicos. E há poucos deles que a aplicam, simplesmente porque ela não é promovida pela indústria farmacêutica. Pesquisas recentes, no entanto, vêm comprovando os benefícios do aumento da testosterona nos homens e tornando obsoletas pílulas como Viagra, Cialis e Levitra. Um estudo publicado na New England Journal of Medicine, conduzido por pesquisadores da University of Pennsylvania, comprovou que o aumento desse hormônio é capaz de melhorar todas as funções sexuais. Para a pesquisa, foi realizado um teste clínico com 790 homens, todos com mais de 65 anos e baixos níveis de testosterona. Após três meses de tratamento, os pacientes relataram terem feito mais sexo com as suas parceiras. Observaram também um aumento significativo do desejo sexual e ereções mais firmes. E após 12 meses do início do tratamento, todos os resultados positivos se mantiveram. Então esqueça as pílulas azuis, amarelas, de qualquer outra cor. Você pode obter os mesmos resultados, do conforto da sua casa e de forma confidencial, usando o método para aumentar em até 421% a testosterona, em até 62 dias. Só que eu preciso deixar claro. Eu não estou falando de usar esteroides, anabolizantes, esses utilizados até em academias de ginástica. Essas bombas podem causar infertilidade, impotência, atrofia testicular, câncer de próstata, entre outros problemas. Mas falo sim de um caminho natural, fácil, seguro e econômico. Por isso, para você que deseja voltar no tempo para os seus 20 ou 30 anos, ter disposição para o sexo a hora que quiser, aumentar a energia, força e vigor, vou te mostrar hoje o caminho. Pois muitos dos homens acima dos 40 vivem uma realidade diferente. É possível que você também se sinta assim. Começa com aquela sensação de cansaço o tempo todo. Você passa a perder o interesse pela vida. Sua natureza ambiciosa e impulsiva desaparece. A sua família e os seus amigos podem até já ter notado a mudança. Você se tornou uma pessoa mais irritada e mal-humorada com o passar dos anos. Claro, sua esposa percebe mais do que qualquer um. Especialmente se a sua vida sexual já deu aquela esfriada. Um problema que, se prolongado, é capaz de destruir casamentos. Se você trabalha, perder aquela energia masculina pode ser fatal para a sua carreira. Ou se você é aposentado, os melhores anos da sua vida podem se tornar um passar de dias penoso. Será que isso é envelhecer? A resposta é não. O Dr. Carlos não aceitou que este fosse o destino de seus pacientes. E após anos de pesquisas, tratando centenas de homens em sua clínica, ele descobriu finalmente a raiz do problema. Ou as raízes, melhor dizendo. Há quatro destruidores de virilidade que derrubam seus níveis de testosterona ladeira abaixo. E são eles que fazem as suas noites quentes parecerem algo inatingível. Vamos ao primeiro deles. Destruidor de virilidade número 1. Xenoestrogênios. Você pode nunca ter ouvido falar em xenoestrogênios, mas essas substâncias químicas produzidas pelo homem estão por todos os lados. Esses químicos recebem esse nome porque são quase iguais ao estrogênio. Pois é, o estrogênio. O hormônio feminino. É por isso que eles também são chamados de químicos feminilizantes. Eles podem ser encontrados em pesticidas, fertilizantes e nos mais variados produtos petroquímicos, como recipientes plásticos, recibos de banco, cosméticos e até latinhas de cerveja e refrigerante. Isso mesmo. Ao tomar aquela cervejinha em lata ou esquentar no micro-ondas um alimento no Tupperware, você está se feminilizando. Está dando adeus à sua virilidade. De fato, eles são tão comuns nos dias de hoje que é impossível evitá-los. Não apenas difícil, mas é literalmente impossível. E se não dá para evitá-los, o que fazer? A resposta está na natureza. Há um composto, o indol-3-carbinol, encontrado em certos vegetais, que varre esses químicos feminilizantes para fora do corpo. Isso porque esse composto ativa a ação de enzimas detoxificantes, que o ajudam a se livrar das substâncias indesejadas. Assim, se abastecer de alimentos com o indol-3-carbinol, o famoso I3C, é fundamental. No relatório especial Aumente a sua testosterona de forma natural, você descobrirá quais são esses alimentos ricos nesse composto e os milagres que eles podem fazer ao seu corpo. E além dos segredos do I3C, você encontrará no relatório as recomendações passo a passo do método para eliminar o excesso de hormônio feminino no seu corpo. E o melhor, vou disponibilizar esse relatório especial gratuitamente para você. Mas antes de falar como você pode ter acesso a ele, quero lhe mostrar o segundo culpado pelo excesso de estrogênio no seu organismo. Destruidor da Virilidade número 2. Fitoestrogênio. Se a natureza ajuda a recuperar a masculinidade, pode também acabar com ela. Certos alimentos ditos saudáveis, que homens são induzidos a acrescentar na dieta diária, são ricos em fitoestrogênios. Esses estrogênios vegetais são substâncias potentes, a ponto de serem utilizados para a reposição hormonal feminina. Quer um exemplo? A soja. Ela é riquíssima no hormônio feminino. Um copo de 200 ml de leite de soja equivale a uma pílula anticoncepcional. Por isso, o alto consumo pode levar ao aumento do estrogênio e à queda de testosterona nos homens. Em outras palavras, ela ajuda a transformar homens em mulheres. Mas eu nem como soja, você pode dizer. Acontece que ela é adicionada a quase todo alimento hoje. Biscoito, salgadinho, macarrão, comida para beber, bebidas prontas. Atualmente, quase 60% de todos os produtos alimentícios industrializados levam soja na sua composição. E muitas vezes você nem sabe o que está consumindo. Claro, é natural para homens ter um pouco de estrogênio no corpo. Assim como mulheres saudáveis precisam de um pouco de testosterona. Mas muito estrogênio não só é ruim para o homem. É catastrófico. No seu relatório especial gratuito, você encontrará os principais alimentos ricos em fitoestrogênio para cortá-los da sua dieta. E saberá exatamente como balancear o hormônio feminino e o masculino no seu corpo de forma adequada. Só que para aumentar a libido, ter ereções mais firmes e prolongadas e diminuir os riscos de problemas de próstata, você precisa também atacar o destruidor de virilidade número 3. O estresse. Esse você conhece bem. Trabalhar para sustentar a casa, criar os filhos, manter o casamento, cuidar da saúde. Tudo isso leva ao estresse crônico. Um verdadeiro ladrão da sua masculinidade. Isso porque o estresse altera a produção de dois hormônios vitais ao corpo. A prolactina e o cortisol. O aumento dos níveis de prolactina no corpo é responsável por nada menos do que 70% a 80% das falhas de ereção nos homens. E o aumento do cortisol no sangue diminui os níveis de testosterona de imediato. O cortisol também favorece o acúmulo de gordura no corpo, o que leva à formação da famosa barriga de chope. Ou pior, o aumento das mamas masculinas. Uma raiz para o estresse e para o sexo. Para auxiliar no combate ao estresse, o Dr. Carlos não deixa de recomendar aos seus pacientes o extrato de uma milagrosa raiz asiática. Essa planta tem a capacidade adaptogênica. Isso é, ela ajuda o corpo a se adaptar ao estresse. Basta consumir uma pequena porção para se sentir menos estressado, irritado e cansado. E mais, essa fantástica raiz é um poderoso afrodisíaco. Uma pesquisa realizada pela Yonsei College of Medicine, na Coreia do Sul, recrutou 119 voluntários com problemas de ereção. Parte desse grupo recebeu cápsulas com extrato dessa iguaria e o outro placebo. Após oito semanas, os participantes que ingeriram a raiz mostraram uma melhora significativa na função sexual. No relatório especial Aumente Sua Testosterona de Forma Natural, você saberá tudo sobre essa raiz e a quantidade certa para consumi-la. Nele, você encontra ainda outras opções de plantas terapêuticas que atuam na dilatação vascular, promovendo a ereção e também o aumento do desejo sexual. São remédios naturais com benefícios muito melhores do que medicamentos como Cialis, Viagra e Levitra. Esses agem na ereção, mas não na libido. Além disso, as pílulas para a disfunção erétil carregam efeitos colaterais imensos, como diminuição da pressão, enxaqueca, mal-estar, refluxos, e são em perigo para quem tem problema cardíaco. Para você não depender dessas pílulas, eu quero disponibilizar esse relatório especial com o método natural do Dr. Carlos, sem custo algum. Só que antes de falar nisso, ainda há um último destruidor da virilidade que você precisa saber. Destruidor da virilidade número 4. Excesso de peso. Pois é, o excesso de peso que incomoda tantos homens é a causa e é também consequência da queda de testosterona. Os baixos níveis de testosterona no corpo favorecem a perda de músculo e o desenvolvimento da gordura abdominal. Só que com o aumento da gordura, há uma elevação nos níveis de uma enzima chamada aromatase. Essa enzima literalmente transforma a testosterona em estrogênio, diminuindo o hormônio masculino no seu corpo. A boa notícia é que há uma forma natural de interromper esse processo. E com isso, ficar mais magro, torneado e com uma aparência de 10, 20 ou 30 anos mais jovem. Há uma fruta poderosa com ação anti-aromatase. Isso é, ela inibe a aromatase de transformar testosterona em estrogênio. Basta um copo de suco dela por dia para aumentar em 30% a testosterona do seu corpo de imediato. Não à toa, essa fruta ganhou o apelido de Viagra natural. Bom, esse suco é só uma das suas armas para aumentar a testosterona, que está no relatório especial gratuito. Com as recomendações do método, em dois meses você poderá sentir seu corpo queimar gordura e formar músculo, um novo homem surgirá no espelho. Ter ereções mais firmes e prolongadas será o fim daquela cena embaraçosa no quarto. Aumentar a libido e melhorar a performance na cama, você verá um novo olhar de satisfação na sua companheira. E até ganhar mais energia e uma mente afiada, para aproveitar os seus hobbies e aumentar a efetividade no trabalho. Voltando ao Antônio, o paciente de 63 anos do início desta carta. O seu nível de testosterona no sangue era de 192 nanogramas por decilitro, um pouco abaixo do padrão considerado normal para um homem adulto, que é de 241 a 827 nanogramas por decilitro. Com as recomendações do método desenvolvido pelo Dr. Carlos, em menos de dois meses, seu nível de testosterona passou para os 808,32 nanogramas por decilitro, o mesmo dos seus 30 anos. Um aumento de 421%. Uma grande conquista. E você pode hoje obter os mesmos resultados que Antônio e outros pacientes. Como o Ailton. O seu nome também foi trocado. Ele começou o tratamento na clínica do Dr. Carlos Chiliska em novembro, e na segunda semana mandou o seguinte e-mail. Olá, Dr. Carlos. Estou descrevendo antes do meu retorno para contar que estou seguindo todas as suas recomendações e já sinto o efeito. Está dando certo. Eu me sinto melhor, mais feliz e voltei a transar com a minha esposa sem precisar de remédio. Muito obrigado mesmo, Dr. Mas agora você não precisa sair da sua casa para ter a sua virilidade de volta aos eixos. Quero lhe dar gratuitamente o método desenvolvido pelo Dr. Carlos ao longo de 11 anos tratando homens de 50, 60 e mais de 70 anos. Vou lhe mostrar parte do que você encontra no seu relatório especial. Há cinco ervas que estimulam a atividade vascular do pênis e promovem a ereção, sem os efeitos colaterais dos remédios para impotência. O segredo da raiz asiática que diminui o estresse e aumenta sua libido. Fundamental. O exercício para fazer em casa duas vezes por dia, que favorece a musculatura do pênis e retarda a ejaculação. Os alimentos indispensáveis para aumentar a sua testosterona naturalmente e, consequentemente, aumentar a energia, perder gordura e ganhar músculos. Os dois superalimentos afrodisíacos. Eles liberam endorfinas, fornecem energia e aumentam a resistência física. Essas estratégias acima foram pensadas especialmente para os pacientes mais inseguros do Dr. Carlos. Tudo que eles querem é entrar com uma confiança sólida no quarto e garantir uma noite inesquecível. E é exatamente isso que essas soluções naturais proporcionam. Ao contrário do Viagra e de outros remédios, você tem a garantia de estar sempre disponível para o prazer na hora em que precisar e com vontade. O controle da ereção passa a ser seu, não de uma pílula. E, além disso, você não arrisca o seu coração. Alerta! As recomendações aqui apresentadas são embasadas em pesquisas científicas de instituições renomadas. Porém, a Jolivi não apoia a automedicação e a interrupção do tratamento sem o conhecimento do seu médico. Sempre converse com um profissional de saúde de sua confiança sobre qualquer questão relativa à sua saúde e bem-estar. Só que você ainda encontra mais no seu relatório especial gratuito. O suco que aumenta sua testosterona em um só gole. Descubra a fruta conhecida como Viagra natural. Os alimentos ricos em fitoestrogênios que você deve cortar do seu prato agora. Como reduzir o estrogênio do seu corpo com esses 5 vegetais ou com um simples suplemento. Hoje, muitos homens brasileiros com mais de 60 possuem mais estrogênio no sangue do que mulheres com a mesma idade. Os medicamentos e as condições de saúde que podem causar impotência. A técnica da automassagem. Ou para fazer com a ajuda da parceira, para obter ereções mais prolongadas. Os benefícios da modulação hormonal bioidêntica. Para você rejuvenescer 10, 20 ou mais 30 anos de vida. E muito mais. Com as recomendações do relatório especial Aumente Sua Testosterona de Forma Natural, você pode voltar a ser o vibrante macho alfa da sua juventude. E ninguém precisará saber qual é o seu segredo de sucesso. Não há risco de exposição aqui. Você poderá seguir o método natural do conforto do seu lar, de forma discreta, com alternativas simples e econômicas. O conteúdo é 100% digital. Nada será enviado por correio e é acessível somente por uma senha. Então, aqui está a resposta que você buscava. Disponibilizar o método em relatório especial completo foi a forma que encontrei de atender a demanda dos nossos leitores e assinantes. É mais que acessível, é gratuito. A essa altura você já entendeu por que é importante adquirir esse conhecimento. Manter os níveis desejáveis de testosterona no corpo ao longo da sua vida é essencial para uma boa saúde. E, principalmente, ter uma vida que vale a pena ser vivida. É por isso que o Dr. Carlos acompanha satisfeito a transformações dos seus pacientes ao longo do tratamento. Nas primeiras duas semanas, você começa a ganhar energia, tem mais disposição para sair para restaurantes ou viajar, é capaz de aguentar o pique das crianças, tem até vontade de se exercitar. Depois de um mês, você nota mudanças mais pronunciadas. Você se sente com mais vitalidade, menos equitado e exausto, com mais força muscular e também com mais ambição para cumprir seus objetivos. Não se surpreenda se seus amigos disserem que você parece rejuvenescido. Excelente! Mas acredite, você está só começando. É no segundo mês que o aumento da sua libido fica evidente. Você começa a acordar animado com mais frequência. Você sabe do que eu estou falando. Seu desejo e disposição para o sexo ressurgem quase como se você fosse um adolescente. Você vai pensar em sexo todos os dias. E na hora H, bom, você vai estar sempre pronto para performar bem. Muito bem! Assim, atendendo a solicitação dos leitores da Jolivi, todos os assinantes do dossiê Saúde Essencial receberão o relatório especial Aumente a sua testosterona de forma natural sem custo algum. Caso você ainda não saiba, junto com o doutor Leonardo Aguiar, o doutor Carlos Chilística é o responsável pelas recomendações da série Dossiê Saúde Essencial. E a missão dele na Jolivi é melhorar a sua qualidade de vida. Por isso, ele vai revelar o seu método para o aumento natural da testosterona em um relatório especial gratuito. E como eu faço para ter mais de 421% de testosterona? Bom, todos os assinantes da série Dossiê Saúde Essencial poderão acessar o relatório especial sem custo algum na área do assinante. Ele já está disponível. Pode conferir. Mas eu não sou assinante. Como eu posso ter acesso? Nesse caso, basta você também se tornar um assinante do Dossiê Saúde Essencial, como 5.700 pessoas já fizeram. Assim, você poderá testar todas as recomendações para, em 2018, ter o melhor feriado da sua vida. Importante! Se você não obtiver o resultado esperado, simplesmente cancele a sua assinatura em até 45 dias. Você receberá um reembolso de todo o dinheiro que você pagou e continua com o seu relatório, sem pagar nada por ele. Basta mandar um e-mail para cancelamento arroba jolivi.com.br e pedir o cancelamento. Não há risco algum. Considere como um test drive para você usufruir todos os benefícios das nossas recomendações e ver o que elas podem fazer por você. Os laboratórios farmacêuticos não dão 45 dias para você perceber no seu corpo os efeitos do que eles oferecem. Mas a Jolivi, sim. A sua satisfação é garantida. Você terá acesso imediato ao relatório especial da testosterona e a tudo o que já produzimos para a série Dossiê Saúde Essencial. E aí decidir por você mesmo se quer continuar com a assinatura. E eu sei que você continuará comigo por um simples motivo. Envelhecer não é um processo de desgaste natural do corpo humano em que você perde energia, vigor, desejo na cama, ânimo e tudo o que lhe dá prazer em viver. Eu sei os benefícios que o aumento de 421% da testosterona pode trazer pra sua vida. E não é só isso. Na série Dossiê Saúde Essencial, você ainda vai saber como pode regenerar as suas células naturalmente pra reverter problemas de saúde que afetam o seu dia a dia. Você precisa de recomendações que não são transmitidas pela mídia tradicional, por serem soluções simples e baratas, que não atendem interesses econômicos e políticos. E é isso que eu quero lhe oferecer. A sua saúde não pode ficar à mercê de medicamentos tóxicos ou de uma consulta médica de 12 minutos. Se você não conhece a nossa série de maior sucesso, eu lhe farei o resumo do Dossiê Saúde Essencial. Ao se tornar um assinante, você saberá qual é o método natural para melhorar a performance sexual, ganhar músculo e aumentar a energia. E nos relatórios mensais, nós entregamos todos os meses recomendações de tratamentos naturais efetivos para eliminar dores, incômodos e doenças. Por meio deles, você terá acesso às mais recentes descobertas, fórmulas e estudos relacionados aos problemas de saúde que mais lhe preocupam, como diabetes, hipertensão, artrite, câncer e mais. Nós pesquisamos opções de tratamentos que lhe permitirão economizar com remédios e lhe garantir uma aposentadoria sem preocupação com a saúde e com mais qualidade de vida. Todas as descobertas são endossadas pelo Dr. Carlos Schilischka e pelo Dr. Leonardo Aguiar, dois grandes especialistas em medicina natural. Você não está mais sozinho nessa jornada. Desde o lançamento do Dossiê Saúde Essencial, já recebemos centenas de e-mails de nossos assinantes. Sou assinante e fã do Dossiê Saúde Essencial. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente conteúdo que está me ajudando a promover mudanças importantes nos meus hábitos. Por favor, continue com esse grande trabalho. Eu pensava que sabia muito sobre saúde e que o Dossiê esgotaria seus assuntos em pouco tempo, mas hoje eu vejo que era muita pretensão. A cada dia eu me surpreendo com novos ensinamentos e informações sobre como cuidar da saúde. Parabéns pela iniciativa de divulgar ideias e conceitos diferentes do que temos usualmente sobre saúde. É o tema mais importante dentre todos os outros e de interesse de 100% das pessoas. Ele nos lembra e relembra que saúde é uma questão de hábito. Saudações, votos de sucesso. São por mensagens como essa que eu sei que estamos no caminho certo. É meu compromisso com você apresentar a cada edição formas de prevenção e opções de tratamento para todos os problemas de saúde que mais o afligem. Resumindo, assinando agora, você terá acesso imediato a... Número 1 Relatório Especial Aumente Sua Testosterona de Forma Natural Número 2 Relatórios Mensais do Dossier Saúde Essencial Número 3 Plantões de Dúvidas Mensais Número 4 Vídeos Exclusivos Bom, mas além do seu relatório especial Aumente Sua Testosterona de Forma Natural e da série Dossier Saúde Essencial, ao efetivar sua reserva, você recebe ainda mais um bônus. Número 5 Relatório Bônus A Saúde Masculina Nesse relatório estão reunidas todas as recomendações de tratamento para as condições que mais afetam a qualidade de vida do homem, como insônia, pressão alta, excesso de ácido úrico e o aumento da próstata. Mas afinal, quanto custa aderir ao plano? Para cumprir o objetivo de eliminar o mal que destrói e envergonha a vida dos homens, preparei a você uma oferta única. A assinatura do Dossier Saúde Essencial regularmente custa R$ 190,80 ao mês. Mas somente por esse vídeo você vai aproveitar uma condição especial. Essa é uma oferta disponível para todos os nossos assinantes. É o conteúdo que vai mudar a sua vida por um preço sem precedentes. São apenas R$ 12,90 ao mês. Pode procurar, não existe conteúdo com tamanha utilidade e aplicação prática por esse preço. E é muito menos do que o valor de uma caixa de dois comprimidos de Viagra. E novamente, se por qualquer motivo você não se beneficiar com a assinatura do Dossier Saúde Essencial, basta solicitar a interrupção da assinatura em até 45 dias. Você terá o seu dinheiro reembolsado e ainda terá o relatório especial Aumente Sua Testosterona de forma natural sem precisar pagar nada por isso. O seu risco é zero. E aí, pronto para começar uma nova vida? Com mais energia? de vigor? Clique no botão abaixo para ter acesso a todos os benefícios.